Eu sentia que Araraquara é uma cidade muito pacata, é uma cidade do interior bem conservadora. Eu era muito mais tímido, eu falava muito menos do que eu falo hoje. Então, acho que foi mais um processo mesmo de ter saído de lá. E agora, saindo de lá e voltando, não sei, é engraçada a sensação, porque parece que eu sei dos lugares que eu passo assim lá. Porque parece que eu tô comigo mesmo de verdade agora, e parece que eu estando comigo de verdade, as pessoas que vão estar lá também, pode se empoderar através disso, assim. Tipo, ela biologicamente é um homem, mas ela tá andando de saia na rua, ela tá andando de batom na rua, então eu também posso. Então, acho que as pessoas, levar essa reflexão pras pessoas, sair de Araraquara e ir pra Santo André, depois voltar, e levar essa reflexão, acho que é muito interessante também. Minha família, tipo, minha família vê que eu falo por eles também, sabe? Que eu falo pela minha mãe, que foi mãe solteira e me criou sozinha, pelos meus tios que tentaram ser músicos e não deram certo por alguma coisa. Acho que eu dei pela questão racial também. E que vê agora que tá dando certo, sabe? Então é muito feliz, assim. Tô muito... Eu nem sei mais o que senti, cada dia é uma coisa diferente, assim. Eu chegaria bem montado na casa desse pai e falaria, o seu filho pode ser livre. Olha só, acho que essa coisa da gente, tipo, de sair, já sair assim na rua, vestida de saia, tendo bigode, eu acho que já é uma coisa que cria reflexão. Tipo, as crianças perguntam, mas pai, é engraçado quando eu vou no mercado, aí eu vejo a criança assim, pai, é menino ou menino? E é isso, acho que quando você cria essa curiosidade na criança também, e deixar esse espaço pra elas pesquisar também, não reprimir tanto a criança, não falar que ela não pode, não falar que ela tem que usar rosa, não falar que ela não pode colocar... Menininho não pode usar saia. Já pensou que gracinha, gente? Ia ser maravilhoso. Então, acho que é mesmo entender que o pai precisa dar essa liberdade pra criança. Acho que tudo isso... Minha mãe foi difícil pra ela quando eu me assumi gay, assim, antes de usar saia. Mas eu acho que a partir do momento que o pai entende que o filho é o filho, ele não vai deixar de ser filho pelas escolhas dele, que ele pode ser o que ele é, e ele dá essa liberdade, a coisa flui muito mais. E acho que é por isso que tudo fluiu, tudo continua fluindo muito, muito, muito forte pra mim, porque minha mãe me deu uma liberdade muito grande, assim. Quando eu falei pra ela que eu gostava de menino, ela falou assim, eu não quero que você sofra só, eu quero que você seja feliz. E aí, depois que ela começou a ver os meus processos, que eu comecei a usar saia, que ela começou também a se desconstruir... É importante isso também. Acho que os pais precisam pesquisar pra se desconstruir, precisam se aceitarem também, e saberem que eles não estão mais na sociedade, que eles cresceram, assim. Que o mundo está se abrindo pra outras possibilidades. Então, acho isso muito interessante. Se desconstruir em tudo, pesquisar coisa, ver coisa, ver coisa junto com o filho. Tanto é que teve um momento da minha vida que quando eu voltei pra Araraquara, eu passei férias lá, fui voltar pra Santo André, quando eu abri minha bolsa, minha mãe tinha colocado rímel na minha bolsa. Ela tinha me dado rímel de presente.